Fala galera, beleza? Franz Rezende em mais um vídeo aqui na casa do Azulejista. Hoje nós vamos falar sobre pré-acabamento. Pré-acabamento é aquela etapa antes do acabamento de qualquer superfície. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre o pré-acabamento das paredes e do chão. Beleza? Fica ligado aí depois da vinheta. Pessoal, no pré-acabamento você tem que ter a ideia de que eu tenho que preparar o embolso parede ou chão para receber algum tipo de acabamento. Dependendo do tipo de acabamento que você vai fazer, você tem que fazer um pré-acabamento antes, uma preparação antecipada. Eu vou dar um exemplo para vocês nas duas paredes que vocês estão vendo aqui. Bom pessoal, como vocês já conhecem a minha casa de vídeos anteriores, a gente vai ter aqui sala e cozinha integrada. Então aqui é a sala e aqui é a cozinha. Beleza? O pré-acabamento para essas duas áreas são diferentes por quê? Porque na área da sala o acabamento que vai ser executado vai ser pintura. Então, para as paredes onde vai haver pintura, o ideal é que o reboco fique o mais liso possível na hora de aplicar a massa corrida e a tinta. Como ele está bem lisinho, sem imperfeições, então ele vai receber perfeitamente a massa corrida, a pintura e não vai ter nenhum problema. Já em áreas onde vai receber azulejo, o ideal é apenas sarrafiar o reboco, como vocês estão vendo aqui. Aqui é um reboco apenas sarrafiado e não desempenado. Na parede da sala, a parede foi desempenada para ficar lisinho para receber a massa corrida e a tinta. Mas aqui, onde vai paredes, onde vai revestimento, o ideal é que ela fique rústica mesmo, somente sarrafiada. E eu vou explicar por quê. Bom, pessoal, em paredes que vai receber revestimento cerâmico, porcelanato ou qualquer outro tipo de revestimento, o ideal é que a parede fique rústica. Assim por quê? Porque quanto mais rústica a parede tiver, melhor vai ser a aderência da argamassa sobre a base. Em uma parede mais lisa, a aderência é menor. Em uma parede mais rústica, a aderência é maior. Então, em paredes onde vai revestimento assim, geralmente a gente passa só sarrafeia com a régua de alumínio e não desempenna com a desempenadeira para ele não ficar muito liso. O ideal é que ele fique liso, mas rústico ao mesmo tempo, né? Não fica aquele acabamento alisado. Assim, quando eu passar a argamassa, ele vai ficar completamente aderido no embolso, a peça vai colar perfeitamente e não vai ter risco de descolamento depois. É por isso que em paredes onde vai revestimento, a gente não desempenna apenas sarrafeia. Mas franzir nos pisos. Nos pisos também. Bem, quanto mais áspero for a base, melhor para a aderência da argamassa. Então, na massa de regularização que eu vou mostrar para vocês agora, ela foi sarrafiada, mas não foi desempenada. O sarrafiamento feito com a régua de alumínio, como a base da régua de alumínio é lisa, ele já vai dando uma alisada, mas não tão liso como o desempenamento com desempenadeira plástica. O ideal é que fique poroso o contrapiso. Na hora que eu passo a argamassa, ela vai aderir bem à base. Já em bases onde vai receber, por exemplo, um produto diferente, como o piso vinílico, é preciso uma base muito lisinha, porque em cima dessa base vai ser aplicado um primer. E esse primer adere, então, quimicamente à base e aí o piso vinílico adere sobre a base da cola. Então, é um processo diferente. Nesse caso do piso vinílico, como eu estou mostrando para vocês nesse vídeo, aí sim o ideal é deixar um contrapiso muito lisinho. Já em assentamentos de cerâmica e porcelanato, o ideal é que a base esteja um pouco mais áspera para a argamassa aderir melhor. Beleza, pessoal? Se liga nessa dica aí. Em breve, assentamento completo dos pisos aqui da minha casa, feito por mim e o pessoal da minha equipe, aqui com todas as dicas para o canal Azulejista, para o Facebook também, no Azulejista, para o Instagram também. E, claro, novos vídeo-aulas do curso Azulejista, você não pode perder. Se você quer aprimorar seus conhecimentos no acabamento, entra aqui embaixo e se inscreve no nosso curso. Um curso serve para iniciantes, para quem também já sabe, já tem a base do assentamento ou quer aperfeiçoar, o curso serve para todos vocês. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários se tornando uma nova matéria e não perca os novos vídeos da websérie. Valeu, galera! Fui! Fui!